Automobilismo e negócios, esses dois assuntos se uniram aqui no Autódromo de Interlagos de uma maneira inusitada. Já pensou em fazer um pitch de negócio, ou seja, tentar convencer um investidor sobre uma ideia em menos de dois minutos? Com vocês, o Pitch Lab. É um projeto extremamente diferenciado dentro da indústria. Hoje a gente está buscando soluções para transformar a Stock Car por meio de inovação. E inovamos, eu acho que, da forma que a gente atuou. Dessa vez a gente quis aproximar as startups da própria Stock Car, testando eles no seu pitch, na sua apresentação, na venda do conceito da sua empresa, de dentro do carro. E é essa ação que está acontecendo hoje. A gente brinca que a gente lançou agora na indústria o Speed Pitch. Então eles tiveram que apresentar suas soluções em menos de dois minutos, de dentro do carro. Eu sou uma eterna curiosa, assim. Além de ser piloto de automobilismo, eu sou uma apaixonada também pela gestão. O que acontece nos bastidores, acho que é algo muito importante. Já tinha me envolvido com outras startups fora do automobilismo. Então é muito legal entender ideias, sugestões, coisas muito bacanas. A gente precisa inovar o automobilismo, precisa acompanhar as tendências. Então foi muito legal participar. Todos os projetos são muito, muito legais, cada um com seu estilo. Espero que ajude o automobilismo a chegar em níveis mais altos. Ah, eu acho que a gente está aqui no automobilismo para gerar ideias novas, para trazer engajamento, para trazer gente que é apaixonada por isso. E fazer alguns testes, né? Hoje vai ser um teste. Não é só a gente que passa os testes cardíacos dentro da pista. Então a gente vai testar esses convidados. Achei uma ideia muito bacana do marketing da categoria, o marketing da Blau Motorsport. E vamos fazer uma coisa nova. Sempre é bem-vindo. Em startups a gente usa muito o pitch elevator, né? Hoje vai ser o pitch accelerator. Primeiro a emoção, né? De estar correndo. Não é um pitch parado, normal, como a gente está acostumado. Então, né? A gente está acostumado a fazer pitch rápido, mas não fazendo volta rápida. Todos os meus pitches anteriores foram com o pé no chão e parados. Não, um pitch tão rápido eu nunca fiz, nem com essa emoção. Não, eu nunca fiz nada parecido. Expectativa, como eu sou competitivo, é ficar em primeiro lugar depois no pitch. Mas, assim, muita emoção. Acho que eu estou aqui pensando como que vai ser falar enquanto está acelerando. É demais. O coração, assim, está acelerado, mas agora é aguentar e arrebentar lá dentro. O meu papel é dificultar a falha deles, né? Então vamos ver se eu consigo fazer isso. Se eu ver que tiver um muito calminho assim, eu vou colocar um pouco de ladinho assim, né? Pode rodar? Ó, quando eu fizer, quando a gente tiver abrindo a volta, eu dou no estoque que é pra você começar a fazer o pitch, tá? Tá, fechou. É só quando tiver abrindo a volta, lá atrás. Maravilha. 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 A gente veio apresentar aí a Trashink, que é uma solução de economia circular, de práticas ESG, para tornar os eventos cada vez mais sustentáveis e as marcas acelerarem nessa parte de sustentabilidade em direção ao futuro mais sustentável. E a gente apresenta uma solução para terceirizadas do entretenimento esportivo, como fazer o gerenciamento do RH de pessoas, que geralmente é terceirizado, porque são freelancers. Então a gente traz toda uma plataforma que organiza toda essa gestão, toda essa jornada de contratação, presença, controle de jornada, pagamento, bancarização. Hoje a gente vai vender a NTP, que é uma plataforma de venda de ingressos de experiência de usuários. A gente é a Brainer, a Brainer é uma startup de mental health. Nós estamos aqui para oferecer uma solução de monitoramento de estresse para a Stock Car e para as empresas. A ideia que a gente vem vender é de transformar toda a entidade esportiva numa plataforma de mídia, para que elas possam se relacionar com marcas no mercado, além dos patrocínios tradicionais. Acelerado, sem voz. Estou com emoção, muita emoção. Não vou falar palavrão, mas foi muita emoção. Foi incrível essa emoção lá, mas eu me perdi bastante no pitch, porque é uma velocidade imensa. Não estou nem nada um pouco acostumado. Foi sensacional. Só o único defeito é que passou rápido demais. Muita emoção, estou sem voz. O cara me fez gritar o circuito todo acelerando. Botando adrenalina lá em cima. Foi top demais. Obrigadão, Ariadna, Stock Car. Vai ter emoção. Cara, na verdade, eu acho que a reação deles falou mais alto, né? Eu fiquei surpreso, porque realmente no começo eles estavam meio assim, mas quando juntou o pitch deles, a necessidade de vender com emoção, eu estou curioso para ver o resultado. Porque eles pareciam assim, olhavam, né? Para ver se estava tudo bem. Eles vibravam e eles gritavam. Eu estou achando que o nosso desafio, que era atrapalhá-los, talvez, no pitch, gerou uma coisa positiva. Estou bem curioso, foi bacana vendo eles e gritava. Quero ver o resultado, depois vocês me mostram. Muito bacana. Eu acho que ela é sempre inusitada. Eu acho que mais do que ela atrapalhar ou ajudar, a gente quis mensurar o quanto que o empreendedor, a startup, sempre está pronta nos momentos mais difíceis, nos momentos mais inusitados, para tomarem as melhores decisões. Difícil, né? E na qual a emoção eles chegaram aqui pilhados. Apesar que eu odeio ser passageira, né? Eu prefiro ser piloto, então eu fico um pouco nervosa. Mas acho que pela adaptação minha, né? Conhecimento com a velocidade, acho que daria para fazer isso.